Primeira sessão do STJ fixa teses para o bloqueio de ativos do executado pelo Bassenjudi em caso de parcelamento fiscal No julgamento no rito dos recursos repetitivos, tema 1012, os ministros fixaram duas orientações para o bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema Bassenjudi em caso de concessão de parcelamento fiscal A primeira é, será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição E a segunda orientação diz, fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição É salvada nessa hipótese a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro-garantia Diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável a cargo do executado da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade Segundo o relator ministro Mauro Campo Belmarques, a jurisprudência do STJ há muito firmou o entendimento no sentido de que o parcelamento de créditos tributários Suspende a exigibilidade, acarrentando por consequência a suspensão da execução fiscal O ministro lembrou que o parcelamento não afasta a constrição de valores bloqueados anteriormente De modo que a suspensão da exigibilidade decorrente de parcelamento mantém a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra Isto é, se inexiste penhora, a suspensão do feito obsta a realização posterior de medidas constritivas ao menos enquanto o parcelamento estiver vigendo De outro lado, as medidas de constrição efetivadas deverão ser preservadas até a integral quitação ou a eventual rescisão do parcelamento